Música Comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves apresenta na Câmara propostas de combate ao racismo O grupo composto por 20 juristas, todos negros, propôs mudanças na legislação para combater o racismo O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da sessão de entrega do documento e ressaltou a necessidade de promover a igualdade Somos todos iguais, mesmo diante da lei, mas desde a criação do mundo Por isso que esta comissão é a comissão que retrata e restaura a identidade das pessoas porque somos iguais perante os homens e perante a lei divina A comissão de juristas foi presidida pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves que falou da busca por respostas ao racismo no Brasil A luta contra o racismo e a discriminação racial deve ser diária, constante e permanente Este relatório final é nosso convite ao parlamento e ao povo brasileiro para lutarmos juntos para que tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária Que a bandeira da igualdade racial no Brasil seja de todos O relatório final da comissão tratou do tema em vários eixos como direitos sociais e culturais, combate ao racismo no setor público e privado e ainda segurança pública Outras propostas de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial foram apresentadas e estão registradas aqui no corredor da Câmara dos Deputados Nesta exposição, entre as sugestões do grupo, estão a criação de um fundo para a promoção da igualdade racial e alterações legais para assegurar a igualdade em toda a administração pública A comissão foi criada em dezembro do ano passado em meio à repercussão nacional do assassinato de João Alberto Silveira Freitas cliente negro espancado até a morte por seguranças de uma rede de supermercados em Porto Alegre Música